Música Terça-feira 26 de janeiro de 2021. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Combate a Covid-19. Iniciada a vacinação nas residências de idosos acamados. Janeiro Branco. Prefeitura fomenta temática em comunidades terapêuticas. Transporte Público. Aplicativo Udbus alcança quase 15 mil downloads em pouco mais de dois meses. E ainda, defesa social. Oficinas virtuais são promovidas na Semana Municipal do Grafite. Vem com a gente! Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você. Combate a Covid-19. Equipes da Secretaria de Saúde iniciam a vacinação nas residências de idosos acamados. A previsão é de que sejam vacinadas 600 pessoas com o quantitativo da primeira remessa da Coronavac. A ação é essencial para a proteção desses pacientes com mobilidade reduzida, que são considerados membros de um dos grupos mais vulneráveis e com alto risco de óbito em caso de contaminação pelo coronavírus. Além dos acamados, a Secretaria de Saúde continua com a imunização dos profissionais e idosos das instituições de longa permanência. As equipes já visitaram 14 instituições. A previsão é de que até o fim desta semana esse trabalho seja finalizado. Se você é profissional da saúde, idoso ou acamado, precisa se cadastrar no portal da Prefeitura e clicar no banner sobre a vacinação. Aí é só completar com os seus dados. As informações sobre local e data serão enviadas por SMS para o seu celular. O cronograma da vacinação seguirá conforme a quantidade de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Vacinação contra a Covid. Uberlândia está pronta. Faça a sua parte. Prefeitura de Uberlândia. Cuidando de você, das pessoas, da cidade. A gente continua falando de saúde. Você sabia? Diagnóstico precoce das ISTs é fundamental para a eficácia dos tratamentos. Mesmo diante da pandemia, os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C continuam sendo realizados no Ambulatório Herbert de Souza. No entanto, agora eles são feitos com agendamento. Os interessados em fazer os testes devem entrar em contato com a equipe do Ambulatório e verificar quais horários estão disponíveis. No ano passado, foram registrados quase 350 novos casos de infecção pelo HIV. Em relação às outras ISTs, houve mais de 500 diagnósticos para sífilis, além de 70 casos de hepatites virais. Os testes são gratuitos e sigilosos. A unidade fica na rua Avelino Jorge Nascimento, número 15, lá no bairro Roosevelt. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde. Quando o resultado é positivo para qualquer uma das doenças, o paciente já é acolhido pela equipe do Ambulatório e recebe as primeiras informações, além do agendamento de consultas médicas. Janeiro Branco. Saúde mental é tema de ações em comunidades terapêuticas. O projeto Recomeço disponibiliza aos acolhidos das instituições um material audiovisual que reúne questionamentos dos participantes sobre temas como depressão, ansiedade, entre outros quadros mentais. As questões foram respondidas por quatro psicólogas do município. As ações realizadas nas comunidades terapêuticas são permanentes, mesmo durante a pandemia. Desde o ano passado, as atividades estão sendo desenvolvidas de maneira virtual ou com materiais audiovisuais. Graças a uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foram desenvolvidas ainda diversas palestras e orientações. O projeto Recomeço contribui nos processos de atenção aos acolhidos e seus familiares, com motivação individual, diálogo interpessoal e fortalecimento de vínculos como elementos essenciais do processo de reinserção. São palestras, orientações, auxílio da construção de novos projetos de vida, além de atividades esportivas, motivacionais, oficinas de dança e grafite. Transporte público A ferramenta está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Com ela, o passageiro consegue saber sobre os pontos de ônibus mais próximos, previsão de chegada e horários programados. O app também possui função de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, habilitando a narração das funções. Nos últimos 30 dias, a plataforma foi visitada quase 500 mil vezes. Só nos últimos 7 dias, o trajeto da linha T-102, com sentido ao terminal central, foi a mais buscada. Com o UdBus, o usuário planeja as viagens e otimiza o tempo gasto no deslocamento. Ao acessar o recurso, o passageiro visualiza o mapa da cidade e, com a localização identificada pelo GPS, surge a posição dos pontos de ônibus mais próximos. Vale a pena baixar. Combate ao coronavírus. Sanitização passa por 23 bairros nessa semana. Desde o último domingo até o próximo sábado, diversas ruas e avenidas são contempladas pelo serviço, que evita a proliferação do vírus. Ontem, os profissionais passaram pelos bairros Morumbi, Integração, Aclimação e Jardim Ipanema. Hoje tem mais. A substância será aplicada nos bairros Lagoinha, Carajás, Santa Mônica, Tibere e Sejus Mundo. No nosso portal, você confere o itinerário completo das equipes. O endereço, você já sabe. www.uberlandia.mg.gov.br Atendimento público. Guia do ITBI pode ser requerida remotamente. São dezenas de serviços que podem ser acessados sem que o cidadão precise vir aqui no centro administrativo. É uma forma de facilitar ainda mais o acesso da população aos serviços públicos. A emissão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, por exemplo, é uma das solicitações viabilizadas de forma remota. Basta enviar um e-mail para itbi.uberlandia.mg.gov.br com as cópias de todos os documentos necessários para obtenção do serviço anexadas. A partir daí, o atendimento é realizado. No nosso portal, você confere a lista completa de documentos e os outros serviços que podem ser acessados via online. Oficinas virtuais são oferecidas na Semana Municipal do Grafite. Nesse ano, o evento está diferente. Por isso, a programação conta com duas oficinas que foram gravadas lá na Escola Municipal Shopping Park. A semana ainda conta com um bate-papo intermediado por assistentes. Todo o material será publicado no canal da Prefeitura no YouTube, com distribuição também pelos grupos de WhatsApp voltados para pais e estudantes da Rede Municipal de Ensino. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josué Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente. Nós voltamos amanhã com muito mais notícias. Até lá! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.